Fala rapaziada, é o Zumba, beleza? Galera, vamos lá, hoje eu vou trazer uma gameplay diferente, cara, esse jogo aqui, pra quem não conhece, é o jogo do PewDiePie, e eu andei dando uma olhadinha aí, vi algumas gameplays, cara, eu achei um jogo muito legal, apesar da gente estar em época de Play 4, Xbox One, cara, o estilo gráfico desse jogo, ele é muito, muito simples, né, vamos falar assim, mas ele é um jogo que ele, que ele te instiga a passar cada fase, cara, e assim, isso aí me lembrou muito a época que eu tinha o SNES, então eu jogava Double Dragon, Bertoltz, Mario, cara, e assim, achei muito legal, e aí uma coisa que eu achei bacana, é que, e eu tenho que tirar o chapéu pra galera que fez o jogo, que lembraram da gente, cara, então o jogo, ele tá em português, fica muito mais fácil pra entender o que que é, e a narrativa é feita pelo próprio PewDiePie, né, então ficou legal, cara, vou dar um play aqui, vamos começar, tô jogando no controle, tá, não tô no teclado, pra quem depois tiver curiosidade, eu tô com o controle do Play 4, cara, você liga ele pelo USB no PC e tem um programinha que você instala, que eu não vou lembrar o nome agora, e o controle, ele passa a ser completamente funcional, tudo bem que esse jogo em si, ele não exige muito, né, tá aí, ó, os comandos, ele precisa, então ficou legal, cara, vamos tocar a ficha aqui pra ver o que que ele vai falar, cara. É, cara, essa daqui é a pequena casa dele, né? Cara, ele sabia que o gráfico do game é uma coisa muito simples, né? Cara, você acha como você visualiza? Cara, você essa pergunta? Quebra? Por enquanto está no automático ainda, eu não estou jogando, cara. Legal. Aqui o que a gente tem que fazer, cara? Correr atrás de alguma... Ah, legal. Pegar as moedinhas. Cara, e o sistema dele de pular, cara, ele lembra muito a época do Ness mesmo, cara. Para quem é dessa época aqui... Tem que fazer aqui. Ah, ele só encostar já meti. Cara, e para quem é dessa época aqui, cara, a chama aberta. Opa, não, vem para cá. Cabeça, cabeça. Aí, um leque, vagabundo. Ah! Vem cá, vem cá, minha criança. Vamos lá, vagabundo. Ah, mas o que vocês estão... Vem cá. Ah, morri, velho. Não, pulo. Aí, beleza. Cara, será que eu vou ter que ir para lá? É tão bom, então, velho. Ah, puta, que pariu, mano. Eu queria ter pego lá em cima, cara. Bom, dá para pegar aqui. Beleza, a gente bolota aqui e já é ela. Olha a bosta. Agora tem que seguir a setinha, né, cara? Ele é assim. Meu, você veio para o jogo. Fui para o jogo. Ô, burro, vem para cá. Ah, não, besta. Porra, estou só morrendo, cara. Ah, não dá, velho. Nossa. Vai para lá, vai para lá. Não está dando, não, cara. Ah, ainda tem bastante vida, hein? Beleza, vamos enxergar essas roupas aqui agora. Cara, é assim, eu falo para vocês, meu. Para quem veio da época do NES, esse jogo aqui é muito bacana, cara. Vai, vaza. Esparreu a sua. Calma, calma. Cara, essas moedinhas devem ter alguma coisa aqui depois. Ai, não. Vista, se pariu não. Vai embora? Vamos embora. Aqui que a gente pegou com o dog, velho. Aqui é legal. Beleza. Pegamos aqui o bagulho. Agora, oh, tem mais roupa ali. Pelo jeito, então, tem que ficar indo e vindo, né? Dentro da mansão dele, cara. Vamos dar uma olhadinha? E é bom ver o que eu faço. É um caranguejo, velho. Quem quer aquilo ali? Ele pode melhorar. Tá. Não sei o que quer dizer isso aqui, não, mas... Ah, queria ter tentado pegar o... Será que dá pra pular lá? Vamos ver. Não. Besta. Vem cá, minha criança. É, o lança ali pelo jeito... Nossa, velho. Esse aqui, será que dá pra pegar? Aí. Ah, que louco, cara. Tinha dois. Olha o outro pequenininho ali. Mais louco ali, cara. Vambora, vambora. Ah, acha alguma coisa lá que esse barro vai vir aqui na borda. Beleza. Faltando pegar mais coisa. Bom, tem mais roupa ali, né? Cês viram. Saco, cara. Queria pegar aquele... Aquele monte de coisa ali. Eu não consigo, meu. Tem um monte de coraçãozinho ali. Cara, é assim... E a trilha sonora do jogo, cara, você vê que é uma coisa bem básica. Meio na época, meio mid, né? Mas é muito legal, cara. Muito legal. Isso daqui, pra quem tiver oportunidade aí, passa na Steam, cara. Baixa o jogo. Vale a pena, cara. Opa! Filha da mãe. Periga. Cara, e se não for num jogo muito comprido, eu vou ver se eu consigo fazer um detonadinho dele, cara. Tem que atender? Beleza. Lembrar do que eu fui pro Fist. É, esse cara eu vou falar pra você, velho. Meu, o canal do cara é bacana pra cacete, cara. E aí, finalizamos? Então, fechou, galera. Vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui. Daqui a pouquinho eu trago a continuação dele pra gente ver até onde vai. Bom, espero que isso seja um jogo muito bom. E estamos aí. Logo mais a gente já tá aí de volta, cara. Valeu, galera. Um abraço.